Salve, salve meu amigo empresário, você aí do outro lado da telinha que é gestor, que é vendedor, papo reto, com um bezer, com muito brilho nos olhos pra você entender o nosso dia a dia. O seu cliente, ele acabou de ligar pra você e ele falou, me manda proposta. Num primeiro momento você ficou super feliz, yes, vou mandar uma proposta, eu vou fechar mais um negócio. Só que não. Vamos lá, eu tô com a minha proposta aqui, tá vendo? É a minha proposta de um curso, de um treinamento, de uma palestra que esse cliente me pediu. Você acha que eu vou enviar a proposta? Errado. Se você enviar a sua proposta agora, você só vai entrar no leilão de preço daquele comprador, daquele cliente. Proposta, pega o papel e caneta agora, isso eu espero, vai, isso, pegou? Pega aí e anota, proposta não se manda, se apresenta. Então o que você vai fazer? Vamos supor que você tá no meu lugar. Eu tô com a minha proposta, só que não vai ser olho no olho, presencial a proposta, não tem problema. Você vai pegar a sua proposta pelo Teams, pelo Zoom ou pelo StreamYard e você vai apresentar ponto a ponto da proposta. Mas André, não vai ser a mesma coisa? O cliente não vai receber a proposta? Negativo. Quando você apresenta uma proposta e não simplesmente envia, número um, você vai, você vai ter os argumentos de valor, de cada coisa que você tá apresentando, de cada característica, benefícios e vantagens de fechar contigo. Número dois e principal, você vai ver exatamente, você vai ver o que? Você vai ver as reações do rosto do seu cliente, as expectativas que ele tinha com você. Por quê? A linguagem corporal, muitas vezes, ela grita antes mesmo dele abrir a boca. E terceiro, meu amigo, você tem mais segurança de seguir as suas conjecturas, o seu feeling, pra saber se esse cliente, ele é frio, ele é morno ou ele é quente. E aí, meu amigo, gostou dessa rápida dica? Lembre-se, proposta não se manda, se apresenta. Se você gostou, manda um likezinho, um joinha aqui, comente, compartilhe e principalmente, se quiser aprender mais, entra em contato com a gente. Algum link, algum botão que tá aparecendo aqui, bora brilhar com a gente. Só vende mais quem tem BZ, bora brilhar BZ, vem!